Olá meus amigos que nos acompanham através de nossos vídeos Estamos com mais um vídeo hoje, graças a Deus E estamos aqui no povoado Xindubinha novamente Na residência do nosso amigo Sérgio E acompanham conosco o vídeo, vamos ver mais uma novidade para vocês Mais umas imagens, mais uma paisagem maravilhosa Para você que ama e que gosta da natureza como eu Gosta dos animais, gosta de ver imagens dessa bonita assim em um sítio Estamos com mais uma imagem para você Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal Aperte no sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos E acompanhe conosco, vamos ver tudo de bom para vocês Olha só meus amigos Cacau Não é Bahia não, mas tem cacau É, não é Bahia não, né Dudu, mas tem cacau, né É Olha só Aqui, ó É o cacau Uma fruta bem conhecida Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o pé do cacau Aqui vocês estão vendo a fruta Dodô entende um pouco de cacau, né Dudu Passou um tempo na Bahia É É isso aí, olha aqui o pé do cacau Aqui no sítio do nosso amigo Sérgio Vou mostrar para vocês aqui como é o pé do cacau Está aqui, ó E ele super lota, viu Vamos lá Mostrando para vocês o pé do cacau aqui Carregadinho Olha só como é, as folhas dele A hora do lanche dos bichinhos, né Sérgio É isso aí, irmão A hora do lanche Olha a riqueza aí, né Sérgio Ovo de capoeira Aí, ó Olha aí, cara, esses cacau desses aí Tá, eu tenho que comprar um cima da América Vai botar lá Ô, Sérgio É, esses pariu quantos porquinhos desses, Sérgio? Onze Onze, né Sete fêmeas e quatro machos Olha só como estão novinho Tem quantos dias de nascida, pãe? Sete Olha, tão bonitinho, viu Vou fazer o que dia da manhã Sete dias, olha como estão Já espertinho Aqui está a mãe comendo, se alimentando Está daqui a pouco da mama Aos filhotes Ela come sete quilos e meio de ração Todo dia, né É Sete quilos e meio Quatro da manhã Esse dia ela recomenda quatro e meio Quatro sete cento Ô, Sérgio, mas é porque ela está amamentando, né É, a partir da manhã até os trinta dias Sete quilos e meio Hum São duzentos e dez quilos em trinta dias que ela come É, mola, pãe É E eles, a partir de Ela começa hoje a ração Só que a Itapuranga não tem Vou comprar ela na caju A ração que você está comprando é diferenciada, né É, para eles Para eles Para os filhotes É, começa a comer por sete dias Ô, Sérgio, eu estou olhando agora aqui Uma das suas experiências aqui, grande Que eu vi A porca matou, não foi? A porca matou, não foi? E eles ainda tem um refugiozinho ali Uma casinha lá Quando eles estão entrando, né E lá tem Lá tem não, é Aí você acendeu a lampadazinha É Para aquecer, né Para aquecer eles, é Muito bom O calor, né 32 graus 32 graus É, aí com três dias Rebaixando para lá Para 29 Depois para 27 É, aí deixa aí até 45 dias Esse daqui Estão com um pauzinho no pescoço É, porque estavam Aqui não é Não é para eles, né Eles saem por aqui, é Sei, aí eles saem Estão entendendo Aí eu vou tirar Vou fechar aqui Vou botar a narração grande em cima Eu vou fechar aqui Para eles O capim eu boto por cima Estão entendendo Aí eu boto eles lá Tudo tem um manejo Esse é o manejo da criação É bom É isso mesmo É verdade, né A vontade, né É, para eles criarem resistência Quando for Com 15 dias Eu Repito Um Ferrodex E Tron E Castro A casa ali pode ser 3 por 8, né Não, acho que é 3 por 8 É, para que é pular Olha Olha Agora aí É, Sérgio Come muito Irmão Se botar Ele Pode botar 20 quilos por dia Pode botar É, irmão O barrão é Topar com a comida Com o soro Usa o soro, né É Ele gosta É, ele gosta mesmo O soro para a razão Agora é um bonitinho Esse aqui, viu Então É um bonitinho O soro O soro O soro O soro É coisa linda, né Para a criação É coisa maravilhosa Eles nasceram dia 26 de julho Quantos meses tem? Júlio, agosto e setembro 60 dias hoje Já estão pesando quantos quilos Esses branquinhos aí, já Um peso bom Eu estou achando interessante É, é O tipo dele Do lombo dele Larguinho, né É É a traseira É a traseira dele É Taufado mesmo Qualidade de porco mesmo Taufado Ele deixou a ração, velho Para mim comer o soro Esse soro é de que, Sérgio? Aqui, é Eu boto para fazer 200 litros Coloco 8 litros de leite Hum E 1 kg de sal Ah Aí você vai mexendo Deixando por É o leite com sal É, 48 horas Ah Rapaz, gosta, né Gosta Então E o sinal disso aí Que está com o resultado É Que estão bonitos É Ah, tem uma proteína Terrível Faz O engenheiro da Embrapa Que aumenta Ele disse que esse soro caseiro Sim Ele é mais forte Com mais proteína Do que o Faz o queijo, né Porque lá Já está destilado Já foi tirado Já sai quase água pura Tá vendo aí, criadores Uma dica boa aí, viu É Além de baixar custo Agora tem aquele negócio Você não pode Dar antes de 60 dias Depois de 70 Depois de 70 dias Os animais É Não, também Se for Dar o soro puro Ele engorda Demora mais um pouco Mas também Ele cria gases Nas vísceras E morre Aí é, né É Tem que ter esse segredo aí Aí tem que ter muito cuidado Muita cautela Pra andar Ah Geralmente aqui no Nordeste O pessoal que mais usa soro É pra aqueles porcos Rústicos, né É Como é o nome desse remédio Legabov Esse lega Mega Mega Bob Bob Você usa ele Ele serve pra Bovino, caprino e suíno E suíno Isso aí ele faz o que? Ele fortifica É É Ajuda no Ácido Milerares Ele ajuda no que? No crescimento É As vitaminas Proteínas Que não tem Na ração Isso aqui Você encontra aí É Faz com que Que o organismo Mega Bob É Pra vocês que estão Vendo aí Vendo esse vídeo Nosso irmão Sérgio Ele é Experiante Experiante nessa área É caro também, né É caro Eles vão aí 300 reais Quando eu comprei É muito caro É difícil de encontrar Mas tem um resultado bom, né Ainda não dei não neles Eles estão desenvolvendo bem É Tá Tá desenvolvimento bom É Já dei Meio ml Não Foi três linhas Milímetros Nesses novinhos Nesses novinhos aí É E quando chegarem aos 15 dias Eu dou meio centímetro Sim E depois De 30 dias Eu dou 1 ml Isso mesmo Coisa boa É Até ali embaixo Grossa Vai ver aí É Aí vou dar Bociudo Bociudo É A riqueza do pé de moringa Isso aí é uma vitamina Rapaz Aí ele Tem naturalista Que dizem que serve Para cerca de 200 tipos de doença A moringa Moringa Agora a pessoa vai tomando E vai melhorando Alguma coisa no corpo É E esse está grande Eu estava olhando agora Digo assim Olha aí Pé de moringa Eu boto na ração dos animais Eu moro Ajuda em tudo No 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 Goiás Eles plantam 90 200 pedrinhos dele Com 90 dias Corta Mói E todos 90 dias Vai crescendo Vai cortando É É isso aí Pois não Meus amigos Vocês viram mais uma Informação Do nosso amigo Nosso irmão Sérgio Aqui no sítio dele Sítio maravilhoso E nós queremos agradecer A você que assistiu Esse vídeo E aqui está Meu irmão Sérgio Que vai também Dar um alô aí Para vocês Um tchau Né irmão Sérgio Amém meus irmãos Vamos crendo nesse Deus maravilhoso E vamos tocando Na nossa vida Para frente Isso mesmo E a vida do campo É uma vida abençoada Né Sérgio Saudável Tem as dificuldades Que é cansa Mas também tem Aquele negócio Tem aquela Recompensa É saciável Quando você deita Seu travesseiro Que come um ovozinho De capoeira Ô glória Vou dormir agora É maravilhoso Só no outro dia É Isso é maravilhoso Então tchau tchau Deus abençoe a todos vocês Até o próximo vídeo Amém meus irmãos Amém 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 Obrigado.